Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab dessa vez a gente vai ver um multímetro muito bacana é o Aneng SZ20 muito completo baixo custo 25 mil contagens ou seja um multímetro para toda a finalidade com bastante precisão para bancada vamos dar uma olhada aqui nele ele acompanha o manual manual eu já dei uma olhadinha aqui ele tá em inglês mas o manual de multímetro é muito simples vem com aqui os alcances as tabelas e as funções não tem dificuldade ok em inglês técnico vem nessa bolsinha de proteção ele acompanha par de pontas de prova tradicional e um termopar para medida de temperatura basicamente são os acessórios além da bolsa de proteção tá ele aqui ele vem emborrachado borracha de silicone anti-choque ótimo para trabalhar em campo vem com pezinho de apoio trabalha com três pilhas a você pode botar recarregável ou não mas o consumo dele é relativamente baixo portanto deve durar bastante é do tipo com chave e grande display além disso ele tem NCV e tem lanterna também vamos colocar as pilhas as que a gente coloca aqui por trás ok prontinho pilhas no lugar vamos ligar aqui ele tem um display bem visível é um display dual né um display com duas medidas porque tem algumas funções interessantes que podem usar o display duplo como a gente pode ver aqui cinco dígitos porque ele vai até 25.000 contagens ele tem backlight para iluminar o fundo aqui simultaneamente ele liga também a lanterna ok as escalas deles são bem interessantes aqui segundo manual ele tem escala de tensão DC até 1000 volts AC até 750 corrente até 20 amperes e tem escala de micro amperes o que é muito interessante resistência até 250 mega ohms velocidades capacitância até 10.000 micro farads frequência até 10 megahertz além disso date cycle temperatura até 1000 graus medida de diodo continuidade energia por aproximação e uma escala muito interessante que vai até 1000 volts que a escala AC mais DC que essa escala aqui ó AC mais DC onde você pode medir as duas componentes do sinal simultaneamente por exemplo para medir ruídos em linhas DC medir rippo em linhas DC medir qualquer sinal que seja composto sinais por exemplo de instrumentação que você tem as duas componentes simultaneamente você não precisa ficar chaveando para medir DC e AC ele vai mostrar os dois valores aqui simultaneamente no display o que é um bem interessante né bom vamos fazer as medidas tradicionais para ver realmente a precisão desse equipamento pegar aqui as pontas originais ele é um equipamento hoje de baixo custo mesmo importando ainda fica um preço bem interessante e é um aneng né um aneng ele preza aí por fazer multímetros de baixo custo com boa qualidade boa precisão boas escalas como já outros modelos aí que eu já mostrei aqui no canal ok então vamos lá botar aqui as pontas aqui é só encaixada né aqui jóia vamos testar primeiro aqui com o meu standard precisão para começar as tensões de dois e meio cinco sete e meio e dez volts para ver a precisão o que eu estou usando ele vou colocar aqui em tensão dele vou colocar aqui em tensão DC tá aqui DC tensão vamos lá dois e meio volts ok 2,5013 vamos a sete e meio desculpe cinco volts primeiro 5,0023 excelente sete e meio sete e meio 10 10 volts 10,0010,005 né já que ele tem cinco dígitos muito preciso aqui a medida das tensões agora vamos medir resistor padrão escala de resistência tá aqui em cima resistor aqui padrão é o de 7.4975 quilo ohms 7.49 né então vamos botar aqui resistor 7.50 tá 7.50 capacitância sempre é uma precisão menor na capacitância vamos testar aqui essa daqui é de 39.57 nanofarads 39.57 estamos com 39.73 nanofarads muito bom também seja boas precisões aí nas medidas de DC resistência e capacitância além disso indo aqui para o lado você tem a escala de frequência onde eu posso medir frequência posso botar aqui o meu gerador de funções vamos testar as frequências de muito bem vamos testar então aqui a frequência eu vou colocar aqui no meu gerador de funções e prender aqui na ponta de prova aqui ó vou botar aqui um quilohertz um quilohertz agora eu vou aumentar para um megahertz ok um megahertz perfeito agora o fundo de escala dele 10 megahertz 10 megahertz cravado com três dixos né 10.000 bem interessante aumentar né que normalmente ele pode alcançar mais vamos botar 15 megahertz 15 megahertz já não mede com precisão com variando ali vamos botar 12 megahertz 12 megahertz umzinho ali então na verdade 10 megahertz a gente tem precisão total 10 megahertz cravado ok e bem interessante o número de dígitos né a gente pode botar aqui por exemplo 1.359 kilohertz 1.359 kilohertz muito bom excelente aí o medidor de frequência além disso ele dá o aqui em cima né ok muito bem fora isso medida de continuidade e diodo aqui na escala de diodo para a gente mudar para continuidade aperto select ele é rápido bem rápido ótimo para medida de continuidade medida de temperatura a gente vai usar o termopar inserir o termopar aqui vai medir até mil graus medindo celsius aqui embaixo a temperatura e fahrenheit ali em cima ok ele tem alto alto shutoff ou seja depois de alguns minutos minutos sem uso ele vai desconectar bom pessoal para tensão ac eu coloquei aqui o unity o t61 é plus que é de 22 mil contagens mas tem uma ótima precisão também está calibrado para a gente checar aqui os valores ac ligar direto aqui no variac e vamos dar uma checada na simulação tensão baixa de ac estão batendo praticamente o mesmo número 19.5859 eu vou aumentar aqui a tensão tensão para 127 volts que é a tensão da rede ok 127 indicando praticamente a mesma tensão repare que a variação aqui e ali é bem similar aqui é 126 126 127 aqui aqui quase 127 diferença aqui de décimos e vamos ir por uma tensão mais alta em torno de 150 volts 150 volts 152 volts ok muito próximo seja boa precisão do aneng s z20 também para medidas ac ok reduzindo aqui eles variam rápido também leitura bem rápida nos dois casos é uma tensão aqui em torno de 0 0 259 20 e poucos milivolts aí 25 milivolts ó praticamente cravado aqui também nas baixas tensões em ac vamos testar agora essa escala múltipla aqui ac e dc vamos ver o que que acontece bom pessoal para fazer esse teste ac e dc eu botei aqui o meu gerador de funções gerei uma frequência de 200 hertz com amplitude de 16 volts pico a pico isso dá três volts de pico e um offset de quatro volts dc ou seja a onda senoidal está em cima de um nível dc esse nível dc levou para quatro volts e a onda em cima desses quatro volts ok então tá aqui eu tô gerando aqui e vamos ver o que que mostra o nosso multímetro ok então na prática aqui no multímetro nós temos mostrando 3.9 90 que são os quatro volts dc e aqui em cima no segundo display nós temos o valor ac 2,12 volts detalhe os voltímetros medem sempre tensão rms esse aqui é um modelo true rms porque que tá medindo 2,12 se eu botei 6 volts pico a pico de ac lembre 6 volts pico a pico c significa 3 volts de pico ac e quanto é 3 volts de pico ac em rms que a gente converte de tensão máxima o pico para rms a gente divide por 1,41 ou divide por raiz de 2 né então vamos botar aqui se eu tenho 3 volts dividido por raiz de 2 para transformar em rms 2,12 exatamente quando tá medindo ali ó 2,12 ac que são aqueles 3 volts de pico que eu coloquei no meu gerador de funções então ele tá entrando aqui com tensão ac e dc junta e eu tô medindo as duas duas simultaneamente eu não medi em fonte aqui porque as minhas fontes aqui não tem ripple o suficiente para ser medido aqui tem que medir no osciloscópio né porque é da ordem de pouquíssimos milivolts e tem que ter carga para isso então se você desconfiar que é uma fonte não tá boa você pode colocar aqui se der algum valor de ac aqui em cima é porque tem ripple né ele deveria dar zero ou tendendo a zero aqui um teste de fonte por exemplo um dos testes você pode fazer com essa escala ac mais dc que é um recurso interessante porque a gente usa mas é muito útil principalmente nessas situações e algumas outras que os sinais são juntos efetivamente você tem um sinal ac montado em cima de um nível dc ok pessoal um recurso bem bacana aí que vale a pena investigar o multímetro que tem esse display duplo é interessante porque em ac por exemplo ele vai mostrar a frequência em cima se eu colocar em ac né a gente pode até fazer uma simulação aqui se eu colocar e na escala ac aqui que eu botei ó fica aparece aqui a atenção e a frequência 200 hertz que eu tô botando lá em cima ok assim como se eu colocar aqui também na escala de frequência eu vou ver os 200 hertz que eu tô jogando aqui no meu gerador de funções também bacana você poder medir todos os parâmetros com ele e como eu comentei escalas muito interessantes na parte de corrente tem escala de ampere mini ampere e micro ampere que interessante tá é também se for a ser dando a frequência junto tem a escala de hertz junto aqui no no display duplo e é isso aí o aneng aqui é esse z20 um instrumento bem bacana eu diria que alguns anos aí uns 5 6 anos um modelo com com esses recursos todos aqui custaria muito mais do que ele vale hoje mesmo com impostos ok pessoal aqui atrás aquela situação de você prender as pontas de prova para você poder fazer medidas em quadros elétricos aqui mantendo aqui uma certa distância mantendo o isolamento parece bem robusto e creio que seja uma boa opção para quem quer um multímetro com bastante recursos e boas escalas e bom alcance né uma quantidade de contagens que ele tem ok pessoal vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse o link da loja quem gostou desse review clique no like não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo um grande abraço